Meu nome é Enki Richardson e eu sou vice-presidente do Centro de Bairro do Brasil. Meu nome é Willi Williams e eu sou a Traja, me ajudando no Centro de Bairro do Brasil. O Centro de Bairro do Brasil agora está presente em 1975, então aqui nós vamos celebrar 44 anos. E durante 44 anos, o Centro de Bairro do Brasil faz coisas para as jovens. Nós desenvolvemos uma escola, uma cidade, uma cidade, uma ajuda para desenvolver. Não somente nós trabalhamos no depósito, mas nós fazemos também cultura, ensinamento, nós temos workshops. Então, tudo isso é o Centro de Bairro do Brasil, e de maneira que tudo isso é, o Centro de Bairro do Brasil é o único Centro de Bairro do Brasil com o seu hobby ativo de todo o ano. E eu pensei que nós, como um novo board, nós decidimos que nós queremos seguir com o trabalho grande e o hobby para avaliar a gente com o Centro de Bairro do Brasil. para dar uma bonita cara, um bonito risco, e também para ajudar o outro com mais deporte, com mais atividade no Centro, para assinar, não somente para a gente no Barrio, mas também, todos os diferentes escolas, instâncias, como o mestre usa o Centro, também, nós temos um bom projeto para nós, bem claro, conhecer. O Centro de Bairro do Brasil é um centro de um hobby ativo, mas nós temos um centro de um barrio ativo, mas nós temos um hobby com diferentes atividades, porque nós temos uma atividade que é uma atividade que é muito participante, muito participante, muito participante, muito atividade, também uma parada cultural com algo grande aqui na rua. Mas o Banda DJ também, nós temos diferentes projetos que nós trazemos. e nós temos um hobby de ajuda para um grande, muito grande, muito grande, mas muito importante para o Centro de Bairro do Brasil, que é diferente, muito grande, muito grande para o treinamento, porque nós temos esse projeto de um hobby. Então, nós temos um projeto de River Epeche, que nós temos um hobby de trabalho para ajudar o Centro de Bairro. Então, quando nós temos um trabalho para o Centro de Bairro, nós temos um trabalho para o Centro de Bairro, e nós temos um trabalho para o Centro de Bairro, mas agora, vendo o que nós temos um facelift, nós temos um facelift mais mais natural, então, agora nós temos um lugar mais agradável. Para compreender o que nós queremos e te suplicar, te ajuda vivo. Ajuda para nós, para nós, para nós, para nós utilizarmos a utilidade no Centro, que tem a ver com o nosso deporte, com a recreação, divertição, ensinança e cultural. Seja que é a meta com nós do Centro de Bairro do Brasil, que apoia o dança. E se nós te pedimos, depois de 44 anos, nós esqueci um 44 anos mais e mais. Então, por favor, ajudamos, nos mestre vivo. Centro de Bairro do Brasil, Tapa Inter Aruba.